Exatamente, aconteceu agora anteontem o desabamento do edifício André em Fortaleza que até agora teve quatro mortos confirmadas, infelizmente é o momento da gente lamentar pela tragédia que aconteceu lá, mas tomar as providências o nosso mandato já vem tomando essas providências desde 2017 quando puxamos num debate para discutir a importância da inspeção prédio obrigatória junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho de Engenharia instituições variadas, Sinduscom, Associação de Condomínios, entre outras instituições nós construímos um projeto de lei coletivo que foi protocolado por mim nessa casa em março de 2018 que está há 583 dias tramitando aqui na casa, infelizmente parado na Comissão de Políticas Públicas criando esse processo de cultura, de inspeção prédio obrigatória na cidade levando em conta a idade das edificações, a importância da gente antecipar as tragédias da gente prevenir ao invés de reagir às tragédias a gente não precisa esperar que pessoas morram por conta de acidentes com edificações para poder estabelecer um processo aqui de cuidado com as edificações já que João Pessoa passou por um processo muito forte de verticalização nos últimos 10, 15 anos então o que é que acontece? Esse projeto está pronto para ser votado na Comissão de Políticas Públicas precisa que seja para dar andamento e para que João Pessoa possa de fato ter uma lei de inspeção prédio obrigatória obrigando as edificações, as pessoas que cuidam das edificações naturalmente a cuidarem dela de maneira preventiva, proativa e de maneira cotidiana e regular para que a gente evite que situações como essa que aconteceram em Fortaleza aconteçam aqui na nossa cidade E vereador, o senhor chegou a citar que cerca de 80 prédios podem estar com risco aqui em João Pessoa de onde o senhor tirou esse dado? Essa fonte é do Correio da Paraíba de hoje, Jornal Correio que traz a informação de que 80 edificações, eu entendi que pelo menos 80 estão com risco de desabamento e desabamento é a pior coisa que pode acontecer mas pode acontecer um descolamento de fachada várias outras coisas que podem causar acidentes fatais ou não mas que são ruins e são muito perigosos para as pessoas que aqui vivem que vivem aqui na cidade de João Pessoa então é fundamental que a gente tome as providências devidas e o nosso mandato foi proativo nesse sentido apresentando esse projeto a gente espera que a Câmara faça a sua parte e aprove Para ficar claro, vereador, o que é que está estabelecido no projeto? O projeto estabelece que as edificações, de acordo com a sua idade quanto mais nova a edificação, mais tempo para fazer a inspeção elas passam por inspeções periódicas obrigatórias inspeções prediais periódicas obrigatórias naturalmente a Prefeitura fazendo essa fiscalização para meio que renovar o alvará da edificação periodicamente de acordo com a inspeção que foi feita e se tinha algum tipo de correção a ser feita se as correções foram devidamente realizadas se uma edificação, por exemplo, tem 30 anos ela precisa passar por uma inspeção de maneira num intervalo de tempo menor se ela tem um ano de entrega então o intervalo de tempo é maior é essa a ideia mas criar uma cultura de prevenção nas pessoas porque o que está em jogo não é a segurança da edificação do concreto em si, mas das pessoas que moram e que transitam próximo nas adjacências dessas edificações o senhor falou que o projeto deve passar pela CPP agora depois, qual é a próxima comissão? qual é o próximo passo do projeto? depois de quase um ano na comissão de políticas públicas ele deve ir para a comissão de finanças e orçamento e definitivamente vir para a votação em plenário e eu espero que diante da urgência da necessidade, da comoção diante de um tema como esse a gente consiga aprovar rápido e por unanimidade aqui na Câmara e aí e aí Obrigado.